Meu nome é Vitor, eu tenho 19 anos, faço arquitetura na Federal de Goiás. Governar bem é você conseguir tomar conta de todas as partes do governo de uma forma igual, equalitária. Pensar no que tem a maior renda, no que tem a menor renda, no estudante, no mais idoso. Então nós temos que eleger alguém que tenha competência.